O pescoço de sábado disse que não me conheço. Meu Deus! Meu Deus, Ju! Diz isso aonde? Ele falou isso aonde? Falou aonde? Falou aonde? Falou aonde, senhor, pessoal? Aonde? Publicou aonde? Ele tem redes sociais? Meu Deus, Ju! Na Platina Line? Claro! Falou na Platina Line. Quem é a Platina Line? A Platina Line não é uma plataforma comprada por eles, bebê. Está nas notícias. Tu achas mesmo? Ah, não te conheço. Vai postar um texto de sida, meu Deus. Primeiro, O justo não se justifica. Primeiro, O justo não se justifica. Claro que eles podem fazer um teste falso. Se eu fiz um teste falso, quando o meu ex-namorado me pediu para fazer um teste, não fiz um teste falso. A Irina fez um teste por mim, com o meu nome. Vocês acreditam nisso? Perguntem na Irina, se ela já não fez um teste para mim. Eles podem mandar alguém que não tem e falar com o nome, mete o nome Gino Carneiro e postar se eu já fiz isso. Dã! Dã! Porque quando me disseram, net, tu dormiste com o general? Ia! Estava quando tu já dormiste tanto com uma pessoa e tu sabes mesmo o que, pá. Aqui no teu escapatório é até o ponto de já ficar grávida. Eu nunca tinha a coragem de fazer teste. Nunca tinha a coragem de fazer teste. Quando me pedissem teste, eu mandava a Irina fazer o teste por mim. Claro que ele fez isso. Olha, quem acredita nesses? Quem acredita nesses mesmo? Nem sei. Claro! Claro que ele deve fazer isso. Mandar alguém fazer o teste por ele. E por que vai se justificar? O injusto não se justifica, bebê. O injusto não se justifica. Não entenderam a julgada. Ele posta já o texto para meter a dúvida no povo. O filhinho vem já numa live armado e humilde com o bajulador já do calado show e o Gilmário já que supostamente estava a defender o povo nas eleições. Tudo manipulação. Tudo manipulação. Não entenderam a julgada. Olha, vamos postar o texto que está negativo e logo como o Gilmário nas eleições estava a falar supostamente contra o sistema o povo vai acreditar um pouco no Gilmário. O calado show como faz rir toda a gente e vão meter lá o Demar de Pena porque o Demar de Pena é o neto do Savimbe e o povo vai ver que eles já estão a dar espaço. Nunca deram moral para o Demar de Pena. O demar de Pena